Música Sobre aquiljutsu ripomê, uma das raízes históricas de ripomê trata de como defender-se quando se movimentar de um dos ataques mais simples para a época, quando ele engunhava uma tantô ou uma guakizai, que também seria certo. E um dos princípios que são transmitidos em ripomê, curiu, seria a capacidade de abaixar no fim a linha do seu harapo, a linha da sua cintura, para poder ter um entendimento espacial de onde é que estariam outros possíveis atacantes, em especial quichim. Muitos se perguntam sobre a sétima forma, que tem um encaixe um pouco diferente, e que se formos ver em profundidade, exige que se propaguem as pressões de guia entre pinça e suporte, de forma sucessiva, para que nós possamos ter um quinto menu correto. Como é que seria? Então, ele segura com as duas mãos em monoteco vitore, e a partir daqui nós temos vários âmbulos de saída possíveis, nós temos que lembrar que ele possui dois encaixes, os dois braços dele fazem com que o foco se torne este ponto. E algo importante aqui é não estarmos presos à força que está aqui, é como trabalharmos as condições para transformarmos o que está aqui. Ele pode segurar de várias formas, nós podemos trabalhar essa força em função de como ele segura. A pegada assim, por exemplo, nos daria condição, se puder, nos daria condição de mantermos isto da forma que está, afastarmos o nosso harapo para termos uma expansão das linhas de força e chegarmos até o ombro dele, já que ele está com o braço esticado, buscando fazer com que a linha do harapo dele consiga chegar até as palmas dele, para que dificulte a pressão contra ele. Neste mesmo caso, quando ele faz isso, ele vai conectar por linhas de força a palma ao cotovelo e ao ombro, se for firme, então nós poderíamos trabalhar isso, afetando então o eixo central. Mas, apesar de que nós temos muitas formas de iniciar uma saída técnica a partir de formas de pegadas, o chamado kumikataku, nós temos que lembrar que nós vamos buscar um encaixe específico para uma forma de kuryuki, um teatro histórico, um teatro clássico. Nesta forma, então, nós podemos pensar que se nós afundarmos o nosso harapo para baixo, nós geramos este efeito em onda, que gera um vazio em cima, que nos dá a condição de invertermos a polarização que o braço tem pela pressão que o harapo faz, para termos isto. O que nos dá agora a condição de que o muquete tenha um eixo central dobrado, polarizado, que também nos dá a condição de entrarmos para cima e para dentro. Isso para que o braço, o braço de lá, o braço de esquerdo, bode no chão. É uma medida que ele tem que tomar para que o gancho não bata no chão. Então, com isto, nós estamos gerando duas condições básicas. A primeira que é inerente ao primeiro honiú, ao primeiro seiteigata de Hidoi, que é não deixar que ele tenha acesso com alguma kanto ou com alguma haiputin para cortar parte do corpo. Isso nós vamos ver desde a primeira técnica. Depois disso, nós temos a dificuldade de entrar e trabalhar com o nosso harapo em giro para que ocorra isso, para que o braço não tenha a condição de sacar alguma coisa. Bom, nesse sete nós temos a mesma coisa, a mesma preocupação. Então, um reto para baixo, dois voltamos para cima e entramos. Agora, para conseguirmos um encaixe correto aqui, nós temos que pensar em trabalhar as pressões que fazem com que as pinças, que são os mecanismos de atuação dele, sejam fechados sucessivamente. E após cada pinça existe um suporte. Então, se nós estamos aqui, é muito difícil queremos passar primeiro com o corpo para depois ajustar os ângulos. O que nós fazemos então é, uma vez aqui, nós giramos para que através desta pinça nós cheguemos neste suporte. Ele está preso. É de cá, por favor. Então, ele está assim. Então, nós trabalhamos esta rotação que temos aqui preso. O próximo suporte agora vai ser o ombro. Então, nós temos que trabalhar esta rotação. E nós percebemos que nós vamos trabalhar a verticalização das costas dele, enquanto o hará está preso. Então, mais uma vez, nós estamos aqui. Nós trabalhamos um, trabalhamos dois. E vamos passar, agora o próximo ponto que ele tem de suporte, de sustentação, é a escápula, que vai ser o ponto central de pressão para baixo. Então, temos que trabalhar isso. Junto com a escápula, quando a perna passa, a cervical também deve estar presa. Então, passamos. Nós temos o braço preso, o cotovelo preso, a cervical presa. E de cá, nós temos o punho preso, o cotovelo preso, o ombro preso, e a escápula, e a espalda. É uma das formas de fazer essa mesma sequência. Alguns mestres ensinam também, uma vez que estejamos aqui, para que haja uma compressão, uma compactação em um bloco só dessa porção. Este triângulo inteiro aqui de força. Este triângulo inteiro aqui de força. A gente tem que comprimir ao máximo, para que se esbote a força ao máximo, e depois, espacialmente, comprimir músculos e tendões. Como é que seria? Então, seria uma vez aqui, trabalharmos. Prevendo aqui, tempendo aqui, e quando formos passar, trabalharmos este diângulo. Esta abertura, para que? Para passar até aqui, com pressão. E agora, trabalharmos isto. Preso aqui, preso aqui, preso aqui, e este modo comprimido ao máximo. Consente sair? Consente sair. Isso. Consente ter. Sempre com o intuito de manter preso e trançar, para que consiga ter a visão espacial do que está acontecendo. Legenda por Sônia da Sônia JUST sinça. Obrigado.